É só a guitarra pegar Se o seu amor o deixou E por isto muito triste você ficou Pegue a guitarra e um copo de vinho E vai em frente e siga o seu caminho Triste fiquei quando ela partiu Depois tudo passou e feliz eu sou Só a guitarra pegar e um copo de vinho E deixo o resto quando a música tocar Eu num instante vou fazer Esta tristeza você esquecer Triste fiquei quando ela partiu Depois tudo passou e feliz eu sou A guitarra pegar e um copo de vinho E deixo o resto quando a música tocar Eu num instante vou fazer Esta tristeza você esquecer Se o seu amor o deixou E por isto muito triste ficou Pegue a guitarra e um copo de vinho E vai em frente e siga o seu caminho Pegue a guitarra e um copo de vinho E vai em frente e siga o seu caminho E vai em frente e siga o seu caminho